Hoje em dia, ouvimos dizer que as mulheres já conseguiram seu espaço na sociedade. Ao mesmo tempo, ainda nos deparamos com casos e mais casos de estupros coletivos, violência sexual e doméstica e do julgamento permanente sobre o que fazemos e com quem. Nossos corpos são expostos incansavelmente pelos meios de comunicação de massa, e agora também nas redes sociais. Assistindo novela ou passando numa banca de jornal, nos sentimos sempre incompletas e inadequadas. O mercado nos vende todos os tipos de produto para atingirmos o padrão ideal de feminilidade, beleza, magreza e até mesmo de cor. Mas se não conseguimos atingir esse padrão, a medicina logo oferece uma lista de remédios para perda de peso, ansiedade e depressão. As formas de controle do corpo e da sexualidade das mulheres são, portanto, mais complexas hoje, quando um corpo de burca e um corpo nu podem ter o mesmo sentido opressor. Existe um aprofundamento do sistema capitalista neoliberal no Brasil e no mundo, onde tudo vira mercadoria e o corpo das mulheres também. Nesse sistema onde nosso corpo é utilizado, não só para vender produtos, vender cigarro, sapato, casa e produtos de limpeza, também existe a ideia de que nosso corpo pode estar à disposição para trabalhos sexuais. É inegável que o feminismo tenha uma grande contribuição para o questionamento dos padrões de sexualidade baseado numa relação patriarcal e de poder masculino, de imposição da vontade dos homens sobre a sexualidade, portanto, de reivindicação da autonomia, do desejo feminino. Mas a vivência cotidiana, inclusive das nossas jovens hoje, ainda é muito marcada por uma visão de sexualidade, onde as mulheres são as que têm que estar disponíveis, onde as mulheres é que têm que estar agradando os homens, e muito marcado também pela heterossexualidade obrigatória e um modelo totalmente heteronormativo. A banalização da sexualidade, de como a sexualidade é tratada, de como o mercado diz que a sexualidade é algo que pode ser comercializada também, ela vai reforçar essa ideia de que nós temos uma liberdade, uma liberdade que na real não existe, são as falsas liberdades que o sistema capitalista nos coloca. Uma marca predominante do modelo de sexualidade construído na nossa sociedade ocidental é o que nós chamamos de uma dupla moral, uma visão essencialista, uma suposta visão essencialista da sexualidade, que fala que os homens têm um desejo insaciável e que as mulheres têm uma sexualidade passiva. Então, essa dupla moral, quando coloca que os homens têm que demandar sexo todo o tempo, também coloca que as mulheres têm que ser algumas as que respondem uma parte dessa moral, que são as mães, e a outra as mulheres que têm que estar disponíveis permanentemente para o sexo. No mundo onde a responsabilidade do cuidado com as crianças, cuidado com as pessoas doentes, acaba recaindo sobre as mulheres, elas têm que dar um jeito de sobreviver. E uma parcela grande é empurrada para a prostituição. Essa divisão das mulheres entre santas e putas é também uma forma, uma representação sobre o que é ser mulher na sociedade e que ela designa as práticas que envolvem o conjunto das mulheres, não só as prostitutas, mas o conjunto das mulheres que estão sendo julgadas e pensadas a partir dessas representações. É muito comum a gente ver uma glamourização da prostituição, o que na realidade não existe. Para a maior parte das mulheres que são prostitutas, o que tem é a rua, é o programa barato, rápido, feito em lugares de opressão. Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente tem os prédios que servem só à prostituição. Lá as mulheres têm que alugar um quarto que é pago por hora, o que é consumido lá dentro tem que ser todo comprado do dono do prédio, do dono do apartamento. Então, é uma glamourização que só existe nas novelas. Mesmo as prostitutas de luxo, elas sempre estarão submetidas ao desejo de quem está pagando. E quem está pagando são homens. Então, esse sujeito que paga pela prostituição, ele fica invisibilizado. E parece que a prostituição é algo que as mulheres vão entrar, vão ganhar a vida e elas podem sair a qualquer momento. Isso é uma mentira. Essa liberdade que parece que você pode entrar, você pode sair, ela não existe, na real. O patriarcado é um sistema no qual os homens, coletivamente e individualmente, controlam o corpo, o trabalho e a sexualidade das mulheres. Toda vez que a gente fala do sistema, de uma sociedade inteira, você está falando da maioria. E a maioria das pessoas que são prostituídas são mulheres. Temos mais de 20 mulheres que vão continuar na putaria. Primeiramente, temos mulheres lindas, temos feia, tem minha boca também. Temos quantidade, qualidade e variedade. Busta está na cara, você adora em piedade. A entrada é uma bebida. Quando for empurrar a mandioca, 38 é o quarto, desde até 40 minutos. E o preço do programa, os senhores negociam diretamente com elas. Eu vivi da prostituição durante 22 anos. As mulheres chegam na prostituição, e aí eu coloco todas as mulheres que chegam à prostituição, por questões econômicas mesmo. E sem contar, sim, que a maioria são mulheres muito pobres, semi-analfabetas, aquela coisa que a gente sabe que está ali porque não teve outra opção. Eu vejo muito, assim, Praça da Sé e Largo 13, Praça Floriano, Peixoto de Santo Amaro, como os grupos mais pobres, né? De mulheres. E que as mulheres são muito pobres, mas os homens também que vão lá são aquele homem que é assalariado, né? Mas que bem baixo, bem por baixo, assalariado bem por baixo mesmo. Na luz é aquela prostituição, são aquelas mulheres que eu costumo falar que são mulheres com idade indefinida, né? Que tem mulheres lá dos seus 60, 70 anos, né? E que estão lá, né? Sei lá, desde sempre, né? Que chegou lá adolescente, e está lá até hoje, e coloca que chegou lá, mas vai sair logo. Uma das maiores violências que existem, que existe, é o estrupo, né? Que as mulheres são estrupadas, sabe? Elas vão pra um programa, combinam uma coisa, chega lá no quarto, o que é que acontece? O homem vai e quer outra coisa. Ela diz não, e o homem fala, não, mas eu quero. O homem acaba tendo razão sempre, né? Ele vai lá, estrupa, bate. Se ele decide não pagar, a mulher também ele não paga, sabe? Porque não tem nada que o protege. A gente descobriu que as mulheres não aceitam ser chamadas de profissionais do sexo no encontro de mulheres discutindo alguns temas, e entre esses, o nome que deveria ser chamado, né? Então, elas falaram que elas não queriam ter nome nenhum, que elas se achavam em situação de prostituição. A regulamentação, na visão da gente, quando a gente discutiu no primeiro projeto, né? Do Gabeira, porque o... Do Jean William, é o do Gabeira melhorado, né? Sabe? Ele deu uma melhoradinha nele, só isso, sabe? Porque a mesma não tem muito o que colocar num projeto desse. Quer dizer, vai regulamentar, vai facilitar para o explorador, vai facilitar para todo mundo, eles vão virar grandes empresários, e a gente vai ficar com um problema maior ainda na mão. Por isso, a gente é contra a regulamentação, a gente não aceita essa ideia de jeito nenhum. Eu entrei com 19 anos e parei agora com 43 porque eu fiquei doente. Eu tive sete filhas, eu tive três abortos e quatro vivas. Eu sempre deixei elas cientes que não era bom o que acontecia comigo. Tudo da minha vida eu sempre passava para elas para elas não caírem na mesma coisa que aconteceu comigo. Estava sendo muito roubada porque eu tomo quatro tipos de calmante, então cada um tem uma dosagem, então eu fico lesada. Então, quando eu ia olhar, o mesmo dinheiro que ele tinha me dado ainda tinha levado os outros. Então, tinha vezes que os homens nem faziam problema comigo, eles me roubavam, era só para roubar porque eles viam que eu estava, o seu pai perguntava você bebe? E eu falo, não, é o calmante que eu tomo. Então, sabe, às vezes eu estava na cama, eles falavam que ia no banheiro quando eu acordava, a minha bolsa estava aberta, não tinha mais nada. Às vezes eu saio com até o homem que já me bateu, de novo eu saio porque eu não guardo a fisionomia. Então, as meninas lá sempre ficavam assim, assim falando, sabe, comigo, eu vinha correndo e que lá me chamou Ana, né? Então, vinha Ana, eu subiava, Ana, dava toque para mim, não, aí eu pegava e me dava uma desculpa, aí quando vinha aquele lá que aprontou com você, é aquele lá que faz. Então, é as meninas que me davam toque. Já entrei de carro, menina, já fui para, o cara me levou para a casa dele, para você ver, o cara me chamou, eu fico tão lisada, o cara me deu cem reais na hora, me levou para a casa dele, quando chegou na casa dele, aí passou o primeiro portão, fechou, passou o segundo, uns cachorrão bem grandão, aí ele falou, só, eu trouxe, o pai trouxe comida para você. Aí os cachorros tudo latindo, assim, babando, eu olhei assim para trás, o tamanho dos cachorros, eu olhei para trás, e não tinha nada, a comida ia ser eu. e já peguei o homem que pôs raiva na minha cabeça, sabe? Assim, nessa vida, assim, aí ele falou que só não me matou porque ele falou que você é muito inocente. Se tem uma educação que abrange essas mulheres, o que vai acontecer? Elas vão saber o que ela tem direito e o que ela não tem. Mas aí a gente tem que buscar uma forma de não colocar como um público que vive da prostituição, sabe? Para que não fique ali aquela coisa rotulada, aquele grupo rotulado. Se a gente conseguir trabalhar essa coisa da educação, eu acho que aí o problema vai se acabando. Por quê? Porque tem formação, consegue entrar no mercado de trabalho. Aquelas que não, que querem continuar dentro da prostituição, vai saber o que é que está fazendo e que existem políticas públicas sim para mulheres. Existem muitos atores envolvidos nos sistemas de prostituição. Clientes, empresários, cafetões e cafetinas e até estados. Isso significa que a prostituição não pode ser pensada só a partir de um comportamento individual, mas sim como uma instituição que é parte do patriarcado e do capitalismo, uma instituição que está ancorada nas estruturas econômicas e nas mentalidades coletivas. No Brasil, é nas estradas, no entorno das grandes obras de desenvolvimento e na mineração que o corpo das mulheres é usado para amortecer os impactos da superexploração do trabalho e da destruição dos territórios. Nos grandes eventos, no turismo de negócios ou nas praias, a prostituição faz parte do pacote vendido para os turistas. É só perguntar num ponto de táxi ou num hotel para saber onde encontrar. Mas esse sistema tem dois pesos e duas medidas. Enquanto sobre as prostitutas recai o peso da estigmatização, do desprezo e do confinamento, existe um sigilo sobre o papel dos homens. Porque a maior parte das pessoas que estão no mercado da prostituição são mulheres. Como é possível que os homens obtenham prazer numa relação claramente desigual? O MAB quando ele estuda, quando ele vai aprofundando o estudo da violação dos direitos dos atingidos por barragens, o movimento identifica que as mulheres têm seus direitos humanos mais intensamente violados quando acontecem as construções das barragens. Uma das formas das violações de direitos é justamente no caso da prostituição. É como se fosse uma indústria mesmo de prostituição que se fixa no processo de barragens. Está muito vinculado às empresas que constroem. Nós fizemos um pouco um levantamento na região de Estreito que antes da construção a gente tinha cinco casas. Durante o processo de construção nós fomos para 215 casas. Fora, no momento de pagamento as mulheres vêm de outros espaços nos próprios carros. Lá tem que ter uma expressão assim chegaram os caminhões de mulheres. São muitas mulheres que vêm tanto de outros estados que já estão nessa rede quanto de mulheres meninas novas que não têm outra perspectiva que entram nesse mercado. A gente tem todo o processo também ali no Maranhão da venda dos pais que vendem as suas filhas muito jovem às vezes a troco de uma micharia às vezes até a troco da pinga. Então você tem toda essa questão que ainda parece algo distante ou algo que acontecia anos atrás mas que isso ainda nos canteiros de obra tem visto isso com muita ênfase. Uma barragem que nem Belo Monte que tem agora no auge 28 mil trabalhadores grande maioria homens lá dentro é uma bomba relógio e aquilo é uma estrutura muito militarizada de muita opressão mesmo assim de muita tensão nos trabalhadores e aí o corpo das mulheres através da prostituição é utilizado como um mecanismo para apaziguar os ânimos dos trabalhadores. Quando os operários vão lá trabalhar eles recebem tipo um vales créditos que eles podem gastar no mercado local e dentro desse mercado local é o mercado de prostituição. Lá em Belo Monte por exemplo você tem casas de prostituição que a Norte Energia alega que não conhece mas que são na entrada do canteiro que são dentro do território que foi expropriado para a construção da barragem que qualquer pessoa que passa ali indo para o canteiro vê que aquele é um espaço de prostituição. A gente até fez algumas denúncias ali na região mas na hora para o fato da comprovação as próprias mulheres negaram. Para a gente elas conseguiam falar alguma coisa na hora porque normalmente elas são coagidas a não falar ou são ameaçadas então são várias questões que tem para dizer olha se tu falar lá alguém da tua família pode morrer pode acontecer alguma coisa com você então ser coagida dessa forma também não se denuncia. Nós estamos com um desafio muito grande de trabalhar com as mulheres de conscientizar as mulheres de que elas não são uma mercadoria e que nós mulheres temos o direito de dizer não. A utopia de uma sociedade baseada em uma sexualidade livre e com autonomia para as mulheres significa que nós podemos pensar em uma sociedade que não seja baseada nas normas heterossexuais uma sociedade que não mercantiliza as relações pessoais e sexuais portanto que a gente possa construir um mundo em que a sexualidade esteja baseada no desejo de cada ser humano seja homem seja mulher e não na imposição de relações baseadas no poder e na mercantilização e não na imposição e não na imposição